Sabes, assim este tempo todo aqui sozinho na casa, sem dançar. Tem-me feito assim dançar e questionar tudo aquilo que eu sinto, entende? Tu sabes que é o frio da montanha que nos faz isto, cowboy. Mas nós estamos numa casa, bó, mas isto não... Mas a casa é da montanha. O que é esta, pá? Que és tostas? Que és tostas? Que és tostas? Estão-me a dançar! A dançar! A dançar! A dançar! A dançar! A dançar! Mas aquela é paneleiro. Aquela é paneleiro. Ele não dança, não é? Mas nós estamos a dançar! A dançar! Gordo 1 e gordo 2, daqui é a voz. Estão expulsos. Foram apanhados a dançar. Claro, estamos apanhados a dançar. Não há cara mariquiça, a gente só dança. Não há cara mariquiça agora. Agora, agora, só dançar. Não há cara mariquiça. Não há cara mariquiça. A dançar. Eu estou a dançar. Não há cara mariquiça. Não há cara mariquiça! Obrigado.